E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, Tubarão tá feliz demais Vocês não fazem ideia o quanto eu tô feliz com vocês, vocês tão mitando, vocês fizeram meu canal nascer novamente galera Quem tá comigo na época de Clash Royale, o meu canal estava muito embaixo, eu tava quase desistindo, aí eu parti com tudo pros vídeos diário Falei pro meu camarada O, é sinistro, falei pro JB, vou focar em vários jogos, entendeu, até achar um jogo top, aí achei esse jogo aqui E vocês me abraçaram, me acolheram e olham meu canal hoje, eu só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado, beleza galera Mas vamos começar nosso vídeo aqui pedindo pra você que tá chegando agora no canal, se inscrever, deixar o like, marcar o sininho Quem der o like galera, vamos fazer isso aqui ó, quem der o like, vai ter sorte, vai conseguir completar a sua moto Vai conseguir os itens pra completar a moto galera, então brota o like e vamos contar com essa sorte Vamos lá galera, vamos aqui ó, no evento do vendedor aqui, vamos entrar aqui, pra gente poder fazer aquele esqueminha lá Galera, eu dei a farmada monstra, eu farmei muito mesmo, muito mesmo, vamos lá, vamos lá Eu tenho uma novidade pra vocês aí que eu vou falar aqui quando a gente entrar aqui, beleza Vamos lá, beleza, chegamos aqui no vendedor aqui, vamos com um facão aqui, show de bola, olha isso Esparadinha aqui, top aqui, mas galera antes, eu tô pensando em fazer live sábado e domingo de Last Day E até mesmo de Hungry Shark, World Evolution Deixa no comentário quem vai querer que o Tubarão faça isso Eu só tenho um detalhezinho galera, eu vou fazer isso no meu canal 2 Porque eu vou fazer a live e vou deixar a live lá no canal, não vou deletar Nesse canal aqui, eu tenho que deletar se eu fizer a live, porque perde a retenção e o YouTube afunda o canal, beleza? Deixa no comentário quem apoia a live Então de repente, se vocês apoiarem, se tudo der certo, sabadão, agora já começa uma live no canal novo Mas claro que eu vou divulgar esse canal aqui, porque muita gente não conhece o canal novo ainda, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá, deixa no comentário aqui que vocês acham Hashtag live, vamos que vamos Beleza? Pô, essa árvore aqui tá atrapalhando aqui a nossa parada aqui galera, olha isso Vamos aqui no vendedor aqui ó Vamos trocar logo no nosso baúzinho aí Que a galera sabe que o Tubarão se amarra em fazer vídeo abrindo esses caixotes aqui galera Vamos abrir aqui, show de bola Eu trouxe item pra caraca Trouxe muito item, se é verdadeira vez ele não vai não né Vamos jogar pra cá, vamos jogar pra cá, beleza? As paradas aqui a gente acha de montão, tá? De montão, tá bonita aqui a parada aqui Agora nós vamos no Frank aqui, meu camarada Frank Stein Vamos lá galera, show de bola, olha isso aí galera Olha isso aí ó Vamos fazer o seguinte Vamos colocar 31 dentes aqui ó Vamos ver como é que ficou nossa pontuação aí Que pontuação doida é essa aí galera Olha isso galera Já tomo com 6 mil pontuação hein Não tinha reparado nessa parada não Eu tava só jogando os itens lá E vamos lá, vamos com tudo galera Vamos botar aqui mais 8 aqui ó Ô rapaz galera Top demais, vamos botar mais 8 Vamos botar aqui, 50 aqui, 50 aqui Show de bola galera, show de bola Tubarão não para, não para de Olha aí, quase 7 mil aqui Show Opa, opa, chegamos aí galera Chegamos e vamos conseguir Isso aqui galera Nós vamos conseguir coletar isso aqui galera Nós vamos conseguir coletar A textura galera Vamos lá, vamos pegar aqui Vamos pegar a recompensa Show de bola Eu dei mole galera Ah não, dá para pegar aqui ó O capacete Vamos pegar o capacete aqui, mil Show Olha isso galera Olha isso 500 aqui galera Top Conseguimos aí Nós ainda temos aquilo ali galera Muito top mesmo essa textura aqui galera Eu vou trazer no próximo vídeo Valeu? Essa textura aqui Eu vou trazer no próximo vídeo A pintura da moto Valeu? Porque eu ainda tenho que voltar na minha casa Eu tenho que saber o que eu vou fazer Para poder pintar ela Beleza? Então eu ainda não tenho certeza Como eu faço isso Caraca, top demais Eu não tinha me ligado nisso A quantidade de recursos Que eu já tinha jogado aqui nesse Nesse evento galera Eu não tinha me ligado nisso Cara, é muita coisa É muita coisa mesmo Caraca, estou muito feliz Vamos ver se essa moto tem alguma coisa aqui Caraca, rapaz O próximo vídeo, valeu? Esse vídeo aqui eu estou soltando Em torno de 11 horas Meio dia E o próximo vai ser As 15 horas E vamos fazer o seguinte Esse vídeo tem que explodir 3 mil likes Se você der like Você vai ganhar item Para completar a sua moto Então arrebenta galera 3 mil likes Vamos lá Vamos com tudo Vamos botar com dirigir aqui Vamos fazer uma farmada A gente tem que cair para dentro Farmar mesmo Cara, eu tenho que agradecer muito Ao meu filho Denner Que cai para dentro aqui Ele fica invadindo a floresta 1 galera Ele vai com o facão lá E bota no automático lá E o bicho sai pegando tudo galera Sai pegando todos os zumbis lá O macete é esse, beleza? Show de bola Vamos invadir essa floresta aqui Não, vamos invadir a floresta 1 Vamos na pedreira galera Por que na pedreira? Está mais perto, beleza? Vamos gastar 28 aqui de recursos Aqui top Mas galera Caraca, moleque Eu não tinha percebido nisso Cara, eu não tinha percebido isso Mas vamos lá Vamos com tudo lá Que a gente está com pontuação pra caraca Malandro Vamos com tudo que Aqui a nós é insano mesmo Show Vamos colocar e entrar aí Haha, moleque Show Beleza, beleza Vamos lá, vamos lá Desde quando sai o evento aí Eu estou farmando loucamente Insanamente E essa parada aí Eu tenho certeza que você também consegue Se vocês jogarem igual eu Vocês conseguem, tá? Se você tiver um irmão aí Você pede ajuda do teu irmão Que teu irmão vai te ajudar, beleza? Estamos com as paradas aqui top aqui Beleza Estamos bem equipados aqui, galera Eu vim com aquele kit médico ali Porque se vier as paradas ali O kit médico salva Farma bastante, galera E faz o seu kit médico aí Se vocês tiverem Numa parada mais top aí Valeu? Para vocês não darem mole Igual eu estava dando aí Valeu? Porque está vindo o boot direto O boot está sufocando mesmo Pega aí Ah, não acredito não, hein? Já era para vir um dente de sabre ali, hein? Vamos lá Vamos com tudo aqui, beleza? Show Vamos, miudinho Olha, já cuspiu na gente aqui Uma, duas Dá a voltinha aqui por trás O jogo sempre no começo Pegamos o dentinho dele ali Pegamos o dentinho Sempre no começo do jogo, galera Dá uma bugadinha Não sei se com vocês já acontece isso Mas comigo acontece direto Vamos lá Vamos com tudo lá Galera, eu postei ontem Três vídeos muito louco Muito insano Vou deixar o link deles aí na descrição E se vocês não assistiram Assiste porque foram três vídeos Muito massa mesmo Eu tenho certeza que vocês vão gostar Rapaz, eu consegui a textura, cara Eu consegui a textura Eu nem tinha percebido isso, cara Nem tinha percebido Caraca, muito top mesmo Beleza, show Vai cuspir Show, beleza Vamos lá Isso aí, ó Arrancamos o cucurucu dele Olha que ele largou o cabeçote ali Largou o cabeçote ali E a gente já pegou, mano Já pegou Estratégia é essa, galera Estratégia é você que está começando agora Vai na floresta nível 1 Beleza? Ó, ó Tá vendo aí como é que vem o boot aqui, galera? Ó Ó como é que vem o boot aqui Come aqui, ó Beleza, 100% Show Show Agora o que a gente vai fazer aqui? Não vamos gastar o kit médico, não Vamos comer essa paradinha aqui, ó Beleza, show Não ficamos full O que eu vou fazer aqui? Vou comer uma abóbora Vou comer uma abóbora Pega essa parada aqui, é top Roupa, roupa, roupa e roupa Beleza? O resto eu vou deixar ali, valeu? O resto eu vou deixar Que depois aquilo ali eu farmo de mole Entendeu? O objetivo é esse daí Então a gente tem que ficar atento aí, galera Que está sempre vindo o boot aí E a nossa já passamos pela moto uma vez É duas vezes na motoca aí Pra gente poder ficar esperto e ligeiro Haha, moleque Caraca, cara Minha moto vai ficar muito top O próximo vídeo aí Já sabe, né? O vídeo das 15 horas vai ser A gente testando a pintura na nossa moto aí E vamos que vamos, galera Vamos que vamos que Vai ser louco mesmo Vai ser insano Essa textura aqui Beleza? Show de bola Vamos lá Eu vou tentar pegar outra textura, galera Eu vou partir com tudo aqui Pra pegar outra textura dessa daí E a gente ficar Pelo menos com o de reserva aí, beleza? Então vamos lá Vamos lá Que a minha intenção, galera É pintar Será que quando acabar o evento A... A parada Outro boot aqui, galera Olha isso Já arrancando o... Coisa pra caraca nossa Come aí pra gente não morrer Beleza, show Caraca, na hora que eu peguei a parada ali Pô, esse porrete aqui tá fraco, galera Esse porrete aqui não vou pegar, não Beleza? Vamos pegar aqui Show Cadê? 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 Já sei o que eu vou fazer aqui Ó, galera O que eu vou fazer aqui Vou jogar essa parada pra cá Vou jogar essas paradas aqui pro boot, ó Vou jogar essas paradas aqui pro boot, ó Essas paradas a gente que pega Pega de um montão, né, galera Pega de um montão essas paradas aqui Beleza, show Vamos lá Mais uma voltinha aí, galera O vídeo fica longo Mas eu sei que vocês gostam Bota aí no comentário aí Quem tá assistindo até agora Hashtag O minuto que vocês estão assistindo aqui, valeu? Conto com o apoio de vocês aí Muito obrigado mesmo Galera, quando eu... Pô, eu imagino como tá meu canal hoje, cara Graças a vocês aí A galera tá firmona Ajudando demais aí Todo mundo aí que tá apoiando o canal Galera de Last Day Galera de Royari Galera de Hungry Shark Todo mundo Todo mundo mesmo tá de parabéns Que ajudou demais o tubarão aí Nessa caminhada aí E a gente só subindo Só subindo os inscritos Subindo as visualizações Praticamente eu comecei do zero canal, galera Comecei do zero canal Mas vamos lá, vamos lá Vamos pegar logo esse... Pela meiuca aqui, né, galera Não veio o... O big, né Ó, tá vindo o candanga ali Quem vai... Cara, olha isso, galera É impressionante o terceiro boot, cara É o terceiro mesmo Olha isso Show Pegar uma paradinha aqui, ó Ficando resfriado aqui, galera Ficando resfriado aqui Uma pá aqui Vamos botar no lugar dessa... Pô, não vou pegar nada desse cara aqui não, galera Depois eu pego, depois eu pego Beleza Olha a quantidade de roupa que eu arrumei aqui, galera A quantidade de roupa que eu arrumei Beleza Uma aqui no miudinho aqui, ó Por trás desse zumbi aqui, ó Pra gente poder pegar ele aqui de boa aqui Como se você soubesse que era o... O fraquinho, galera Já tinha... Beleza, beleza Vou meter a nossa... Nossa pistolinha aqui, galera Vou meter a nossa pistolinha aqui, ó Uma abaixadinha ali, ó Vamos largar... Show, já caiu Mete o pé aqui, galera Quem não vai tomar dano dele, não Ih, rapaz Tocou um pouco de vida ali, hein, galera Esse vião buta aqui do nada que pega a gente Beleza Vamos começar a parada aqui, ó Uma Duas Beleza, 90% tá bom Vamos ver o que ele botou aqui pra gente equipando Esse cara aqui já foi ali nele Beleza Show Ah, aqui tem um zumbi caído aqui, galera Tem um zumbi caído aqui, ó Olha que zumbi é esse, rapaz Vamos tirar essa corda daqui Vamos botar o olho ali Show Vai vendo aí, galera Como é que se farma loucamente aí Insanamente aí, valeu Uma abaixada aqui, galera Se vier as paradas sinistronas aqui, ó Seja gordão aqui Eu vou largar o aço nele, galera Ah, não Ah, não É o gordão Beleza Mete o pé Ih, moleque Caiu de joelho aqui na minha frente Ajoelhou, tem que rezar, parceiro Não tem jeito Vamos lá Vamos abrir esse cachotinho aqui Ih, rapaz Caraca, demora Vou meter o facão aqui, galera Vou meter o facão aqui Show de bola Aí, galera Nem tudo eu sabia, viu Eu aprendo sempre com vocês também, cara Clicando duas vezes você troca arma Vou ficar muito mais fera nesse jogo aí, galera Muito mais fera mesmo Opa Pera aí, pera aí Tem uma água aqui Vamos beber essa água aqui Vamos jogar essa fita Vamos jogar essa fita pra cá, pô É o contrário, né, galera É o contrário Vamos lá Vamos no miudinho aí Ih, rapaz Vem logo dois aqui Vamos imitar em cima deles Ó, ó Um, dois Show Hi, hi, hi Olha isso, galera Olha isso Mitando, mitando, hein Caraca E arrebentei agora, galera Bate aí Bate palma aí Pode bater palma que agora nós arrebentamos Aqui bonito mesmo Show Pega esse pano aí Inventário lotado Inventário lotado Vamos lá, vamos lá Aqui Aqui não tem tempo ruim, não, galera Aqui não tem tempo ruim, não Tem uma paradinha ali Será que a cova Cadê a cova, galera Cadê a covinha aí Pra gente poder Abrir a parada aí Vamos lá Vamos comer a cenoura aqui Pra ficar full Ih, rapaz Tem essa parada aqui Essa parada aqui é top Essa comida aqui Sim, latada aqui Opa Uma, duas Dá uma voltinha nele Ah, dei mole aqui Quase que eu dou mole aqui, galera Quase Pega o dentinho aí Beleza Show de bola É isso aí É isso aí Ih, rapaz Frutinha não dá pra pegar não, galera Frutinha não dá pra pegar não Agora vamos no final Lá embaixo Lá, beleza Pra gente poder Fazer o mesmo esquema Subir direto aqui Rapaz, cheio de pedra aqui, galera Tá muito maneiro Ó, vamos pegar logo esse zumbi Aqui por trás aqui, cara Que a gente Porra, vamos pegar o lobo raivoso Eles tão melhorando cada vez mais O gráfico do jogo, galera Tão melhorando demais o gráfico Tá de parabéns aqui, fi Cara, tá de parabéns mesmo E vamos lá Vamos com tudo, galera Vamos com tudo que Ah, moleque Nossa moto vai ficar como, galera? Nossa moto vai ficar carne de pescoço mesmo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Show de bola Olha isso Outro candango ali, ó Beleza, show Beleza Pegamos ali, ó Vamos pegar o outro por trás ali Deu mole, filho A gente vai falar covardia mesmo Vocês não vendem um montão em cima da gente? A gente vai falar covardia mesmo Arranca o cucurucu dele Arranca o cucurucu dele Vamos lá Vamos pegar esse lobo mau, não Porque esse lobo mau Aqui não tem nada aqui pra gente Já estamos cheio de comida Então vamos lá Vamos direto, hein, galera Vamos direto Será que não vai vir a A parada pra gente? Que isso? Não acredita, hein, galera Segunda vez que acontece isso Ih, veio o gordão Veio o gordão Então vamos lá Vamos lá Trocação aí, ó Facão versus braço Show Cadê? Não vai soltar? Já era Demorou, parceiro Demorou a soltar o seu veneno aí, ó Vamos comer essa lata aí, ó Show Lata dá 500 de vidro Feijãozinho, beleza Pega ali O pendrive não vou pegar Porque tem muita coisa de pendrive Vamos pegar esse Palhaço aqui por trás Ló, galera Vamos lá Arranca o cucurucu dele Show Não arrancamos o cucurucu dele, não Vamos abrir aqui Show de bola Rapaz, atualizei meu jogo aí E não tô curtindo não, hein, galera Não tô curtindo essa parada não, hein Cadê que não vem Não vem nossas paradinhas aí, galera Cadê? Vamos jogar pra cá Beleza Vamos jogar essa comida Vamos deixar essa parada ali Depois eu pego aquela comida ali Na verdade eu vou tirar um Vou tirar esse tênis aqui Vamos jogar calça Hehehe Tubarão tá perdido, galera Tubarão tá perdido No meio de tanto item Esse aqui eu já abri, beleza? Vamos lá Eu não... Galera, será que tiraram a porcaria Das tumbas aí, galera? Ih, já Não ferra Não tomei uma cusparada, galera Desses palhaços aí, ó Beleza? Cadê? Dentinho aqui, galera Dentinho Tem que farmar muito aqui, ó Tô lento aqui com vocês Porque eu tô fazendo a melhor estratégia possível, tá, galera? Mas quando tá na floresta 1 aí, ó É só sair partindo pra dentro que... É certeza de sucesso, valeu? Mais duas aqui, não vamos deixar nem ele pular Aqui a gente não deixa pular, não Aqui não tem misericórdia Vamos lá, vamos pegar aquele candango ali por trás ali Não veio o boot Veio... Não veio o boot com fogo Com arma de fogo, né, galera? Esse que é o grande detalhe, ó Olhinho aí pra gente Beleza, show de bola Vamos lá, galera Vamos lá até o final lá É, galera Não veio não, hein? Estranho Beleza Vamos meter o pé aqui Vou encerrar o vídeo, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Aí nós conseguimos uma textura top demais É, tem que jogar direto Tem que jogar direto 24 horas Pô, igual eu me lembro, cara Como é que eu jogava no... No... Clash of Clans, cara Era vidrado, muito viciado Era farmando direto Sem parar, galera Sem parar mesmo Vamos meter um dirigir aqui Tamo junto, abração Foi!